Você conhece o Marco Feliciano? Se ele vem barbudo pra cá esse ano, ele não prega. Ele já sabe muito bem. Tomando um recadinho, mano, faz a barbinha aí. Não vem pra cá com aquela roupa vermelha que tu vinha, não. Ele agora se converteu, ele não usa mais aquela roupa vermelha. Agora ele tá, né, diferente. Mas ele era assim, ele é vaidoso. E aí o povo ficou olhando pra isso. Diz assim, que pena, o pregador, o pregador também, mas a roupa dele estragou tudo. É, né? Então ele não quer. Na roupa eu dou, por exemplo, a minha esposa. Eu não tenho medo de apresentar a minha esposa aqui. Tô falando isso com as mulheres, porque... Ela não para se ela tem uma dor vermelha. Ela não para, isso não é ideia, se tem espalda. Ela não tem, ela não para a roupa dela. Comportada. Entendeu? Ela não vai querer botar uma saia curta, porque não vai dar certo. Tá bom, minha filha? Obrigado, viu? Tá tudo bem. Irmãos, então uma recomendaçãozinha que eu tô dando pras irmãs. A roupa transparente também, minha filha. Essa roupa transparente fica tão ruim, tão... 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 Indecente. Pra uma santa mulher de Deus. Não fica bem. Veste uma roupa... Você não costuma usar mais aquela... Como é que é? As anáguas, não? Põe anágua, gente. Faz isso assim, pra vir aqui cantar. Entendeu? Aqui é o altar. E o altar sempre foi respeitado. Eu não quero que vim pregador pra cá com... Com bapho de vinho e de... E de uísque, hein? Hein? Vocês no hotel, às vezes... Tem um uísquezinho lá e vocês tomam. E vem pro altar bapho de vinho e do uísque. É bapho de onça aí. Isso é pecado também. Pregador, homem de Deus, não usa bebida forte. Tá bom? Não usa. Tenha cuidado. Não é só pra... Não é só mulher não. É o homem também. Às vezes vem pra cá. Todo cheio de coisa aí. Bapho de vinho que a gente não pode conversar perteiro. É o bapho de vinho. O bapho de... De uísque. Sei lá do que. Faz isso não, gente. Jesus não gosta disso. O povo de Deus não é viciado. É o povo liberto. Amém. Aleluia. E nós queremos que Jesus opera milagre. Maravilha. Né? Com os enfermos. Faz obras maravilhosas no povo de Deus. Irmãos, aqui é um congresso de renovação espiritual. É um congresso de renovação espiritual. Entendeu? Aqui no sul, nós... Por exemplo, eu sou pastor conservador, irmão. Os membros da igreja aqui, as mulheres, não vem pro culto santo acento e calço cumprido. Porque não vai participar. Tá? Lá fora vivo como você quer, no serviço da casa do Senhor. Vista o melhor que você tem. Uma roupa boa, decente, mulher. Ou de bermuda. Desculpa, irmão. Você quer ir com Jesus no céu, mulher? Eu quero ir com Jesus no céu. Ou você quer ficar aí com uma mulher de louco? Olhando pra trás. Usando essas coisas que não é pra mulher usar. Mulher crente. Mulher salva. Mulher de Deus. Mulher santa. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Saia de uma santa. E o santo de Deus. Oh, meu Deus. Não é por isso que eu sou pastor de uma igreja há 40 anos. Eu sou pastor aqui há 40 anos. Não dá de me mudar mais daqui pra outra igreja, porque eu chego lá, não vai dar certo comigo. Aí eu vou ter que corrigir as coisas, e aí eles não vão mais aceitar. Aí quem vai sofrer é o pobre pastor, que é conservador. Aí é melhor então entregar a igreja. Não, não quero. Essas ovelhas já estão muito mal acostumadas. Eu pra corrigir elas, vou levar muito tempo. Então aqui eu procurei corrigir em 40 anos. É ou não é? 40 anos. Como é que eu fui quando eu cheguei aqui? Era bravinho, né? Pois é, eu sou mesmo. Aleluia. Todo dia estava rodando aí uma música. Quando fui começar a pregar no culto do meu Deus de terça-feira, preguei a palavra do Senhor, doutrina para o povo de Deus, rodaram a música. Eu não mudo. Tem uma cantora aí que canta. Eu não mudo. Será que é só o hino? Ou é simplesmente isso? Eu não mudo, mas está tudo mudado. Não, nós não mudamos, irmão. A igreja de Jesus não muda. A igreja de Jesus quer ir para o céu. Vocês já viram como é que é o tema desse congresso? Um grande clamor. Já se escuta dos quatro cantos da terra. A nossa hora chegou a avançar. A igreja tem que ser diferente para conquistar o mundo do pecado. Bom, o congresso hoje está no segundo dia. Vai a moça assistir o pregador agora nesta tarde? Um garoto de novo, solteiro. Estou com tanto missionário aí para casar. Vem um pregador, pastor, solteiro. É. E vai querer sair daqui ainda não comprometido com a moça para casar? Eu disse, eu quero conversar contigo. Vai no meu gabinete. Eu estou com missionárias aqui, irmão. Missionárias santas moças. E não me chega o bendito do Senhor. Dizendo assim, eu sou pastor e quero casar com a moça missionária cheia do Espírito Santo. Mulheres crentes. Moças queridas. Que já trabalharam no campo, já sofreram. Será que a Cristina vai morrer solteira? Hein? Será que a Cristina na Venezuela vai morrer solteira? Será que não vai ter o bendito do Senhor? Para chegar, minha filha, eu tenho chamada de Deus. Eu sou missionário, sou pastor. Eu quero casar contigo. Para nós juntos continuar fazendo a obra. Vamos casar com as meninas lá fora. É, vamos casar com as que não tem chamada, não tem nada. Vaidozinhas. Aí, é julgo desigual. Aí, não vai dar certo. É. Aí, o pastor vai dizer assim. Pastor do céu, estou num sofrimento tremendo com a minha esposa. Por quê? Porque casar fora da vontade do Senhor. Julgo desigual. Você tinha que procurar uma mulher santa de Deus. Uma mulher que condicesse com o teu ministério. Entendeu? Para poder dar certo. Se não, se você é conservador, é um menino santo de Deus. Casa com a mulher vaidosa. Você vai para a igreja e levanta aquela coisa agarrada contigo. Entendeu? Aí, todo mundo olhando assim. Bárbaridade. Ele casou com uma mulher vaidosa, não. Como é que ele vai pregar contra essas coisas? Não vai dar certo. Tem que escolher. Tem que temer a Deus. Amém? Estou dando doutrina para vocês. Aqui é a missão, irmão. Mas aqui, aqui, eu estou falando para você que veio ouvir pregador e veio louvar a Deus com os cantores. Mas cantar, que não está fazendo a vontade do Senhor, não dá certo. Então, faço assim, obediente, chego no hotel. Vocês vão lá para o roupeiro com aquela mala bonita que você trouxe, grandona. Você vai lá e escolhe a roupa mais importante, condicente com isso aqui. Aí, você veste e não faça propaganda de roupa, não. Mas venha com aquela roupa que você tem, bem arrumadinha, avale o espelho. Olha na frente, olha atrás, chama alguém para dizer como é que eu estou. Estou bem? Dado eu subir o púlpito, é? Será que ninguém vai me reparar, não? É assim, alguém aqui vai te olhar. Tá bom? Então, eu quero. Como é que estão nossos missionários aí? Tudo bem? Cadê o teu esposo? Está aí? Ah, é? E a tua esposa, como é que está aí? Missionária? Se comporta bem lá no Ceará? É? Não usa batom, não? Não usa esmalte vermelho? Eu chego lá de repente, hein? Aleluia. Jesus é bom, meus irmãos. É maravilhoso. Nós estamos no congresso de missão. Amém? Quantos estão felizes? Vão ficar até o fim? Vão. O tempo está bom, viu? Graças a Deus.